A partir desta quinta-feira, o contribuinte pode consultar se está no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 5,5 milhões de pessoas vão receber o pagamento no próximo dia 31. O valor total do repasse desta primeira leva de restituições é de R$ 9,5 bilhões. Segundo a Receita Federal, é o maior valor já pago em um único lote. Por conta dos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, o Fisco priorizou o pagamento de R$ 1 bilhão a mais de 886 mil contribuintes do Estado. Essa consulta, para saber se você está nesse primeiro lote, já pode ser realizada por celular, pelo computador ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Também pode fazer a consulta diretamente pelo site da Receita Federal. Se você não estiver contemplado, vai ser necessário acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e conferir se você tem direito à restituição nos próximos lotes ou se há alguma pendência na declaração.